Queria que você desse a sua opinião, óbvio, se você se sentir tranquilo com isso, sobre a gestão atual do Grêmio, né, e também já emendando sobre a problemática, extremamente problemática temporada atual, né, que foi a de 2021 e o que fazer para 2022, né, tanto nesse âmbito de campo quanto nesse âmbito externo? Você acha que falta gente que entende o futebol no Grêmio? Não, cara, eu acho que a escolha não foi a adequada, porque o dirigente de futebol... Qual escolha, Márcio? Não, eu digo no futebol, você tem que colocar a pessoa que tenha conhecimento de vestiário, porque é bem diferente. Você precisa conhecer o vestiário, você precisa conhecer a linguagem do vestiário, para que você se posicione e você tenha o respeito dos atletas, diferentes. Entendeu? É... Então, teve momentos que o Grêmio colocou pessoas que nunca tiveram dentro de um vestiário, porque a visão que você tem de fora é uma, né, mas a sua convivência interna, dentro, do bojo lá da... Ela é muito importante, sabe? Quando eu falo a falta de conhecimento, não que eles não tenham competência para ser um dirigente, mas é aquilo que eu digo sempre, você vai colocar as pessoas certas no lugar certo. Você precisa conhecer o ambiente do vestiário, para que você possa se posicionar e conquistar a confiança do grupo que você tem ali, que você comanda. Sabe? É nesse aspecto... Senão o vestiário te engole, né, Maza? Hã? Senão o vestiário te engole. O jogador te engole. Claro, é muito mais gente, né? É muito mais gente. É isso que eu discuto muito, que é assim, para mim, o atleta, ele é empregado do clube, ele tem direitos e deveres. Pronto. Entendeu? Ele tem que ser cobrado de quem comanda, se ele não está tendo um desempenho adequado. Você não pode ficar bajulando. É empregado, funcionário. Você recebe em dia. Você tem os seus direitos, mas você também tem os seus deveres. Ô, Maza, nesse ponto, não te parece que faltou a figura do Romildo? Cara, eu sou apoiador do Romildo. Eu apoiei ele. Acho um excelente gestor. Mas eu acho que no final ele... na hora que precisava dele, ele não percebeu isso. É o que a gente vem discutindo aqui. É exatamente esse o ponto que a gente vem discutindo aqui. Eu acho, sem dúvida, um grande dirigente. Ô, Maza, um outro ponto ainda sobre isso. Queria, dentro desse contexto todo, que você apontasse na sua visão. A gente sabe que são vários pontos que definem uma queda de um time do tamanho do Grêmio. O Grêmio não caiu por causa da última rodada. Queria que você passasse a sua visão para a gente do porquê o Grêmio caiu. Cara, você ter um ponto específico é muito difícil. Nós tivemos uma queda de rendimento da equipe. Ela já vem de uns dois anos para cá, dois anos e meio para cá. A saída do Spinoza bate, Maza, você acha? A saída do Spinoza bate com isso, você acha? É um dos fatores também. Porque o Spinoza tinha uma coisa que poucos têm. O Spinoza tinha uma sensibilidade de ele saber o momento que ele... Ele batia o olho no jogador e sabia se ele podia chegar lá e dar um puxãozinho de orelha ou se ele tinha que chegar lá e massagear o ego dele. São poucas pessoas que têm essa sensibilidade. O Spinoza tinha isso muito aguçado. E depois foi acontecendo. O negócio de pandemia, quer dizer, é aquilo que eu disse, a questão do ciclo. Aí você é muito tempo, um grupo, e isso aí vai se tornando um ciclo vicioso. Aí você já começa a achar que você é o dono do vestiário. Porque o jogador é bem assim. O jogador é bem assim. Se você achar e tomar conta, depois você não recupera mais o vestiário. Então, é assim, faltou também a sensibilidade de você entender. Pô, está na hora de eu mudar. Não digo que você chegar lá e fazer uma mudança radical. Mas você mudar algumas peças, entende? Para poder reoxigenar aquele grupo. E com isso, automaticamente, você já dá um choque no grupo também, naqueles que ficaram. Entenderam? Então, é uma série de fatores que vão surgindo ao longo. Porque isso não é da noite para o dia. Isso vem se arrastando até que a conta chega.